A gente tem, na verdade, indicado a BRZ desde que a gente comprou, a gente brinca que a gente prega a palavra da BRZ, porque além de, desde o início, todo o atendimento da equipe, não só dos corretores, mas da BRZ em si, é um atendimento sempre que é muito bom, então é aquilo que eu falei, é tudo muito compromisso, sim, a gente teve a certeza de que, meu, eles começaram a construir, então isso aqui só vai terminar quando estiver tudo perfeito. E antes do prazo ainda. E antes do prazo. A questão dos detalhes, é tudo muito certinho, assim, do que a gente queria, a questão da qualidade, a gente entrou aqui e já se sentindo num outro nível mesmo, assim, sabe? Foram todos os detalhes, assim, que a gente se sente mesmo em BRZ Creme. Mas sempre tendo suporte, eles dão bastante atenção pra gente. Isso. Não faz apertado. Ah, porque a expectativa já era alta e eles conseguiram entregar um algo a mais. Ah, com certeza. A gente, no caso, está comissão da vida a dois, né? Então, é o que faz a diferença, pensar no futuro. Ah, foi o prazo de entrega, que está só para o ano que vem, aí conseguiu entregar antecipado e qualidade. A gente fala bem, inclusive, indica, né? Mas indica, mas indicou pra um amigo meu. Nossa, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, totalmente diferente de tudo que eu já conheci. Totalmente. Eu trabalho com imóveis e eu sei que não é assim. Qualquer consultora que leva o cliente a ver a obras. Enfim, trouxe muita segurança isso pra gente. Eu vendi imóveis e, com certeza, foi a melhor escolha. Conhecendo todos os imóveis e consultoras de Ararpara, BRZ, sem dúvida, é a melhor. Melhor em qualidade, melhor em confiança, de suporte, sabe? De cuidado, desde a pré-venda até o pós-venda. Cuidado da BRZ é totalmente diferente de qualquer outro consultor. Você fala a coisa linda que eles entregam, né? Parecia um sonho que a gente tava esperando que fosse demorar mais. Mais longo prazo. Mais tempo. Então, hoje, a gente não tá nem acreditando que nós estamos aqui. A gente, porque é tanto trabalhador, merece ter o nosso canto, o nosso lugar. É o meu lar. É a minha casa. É a minha bênção. Foi o que Deus proporcionou pra nós. Eu indico, sim. O que me chamou a atenção na pontualidade da entrega e no comprometimento da BRZ com os clientes. Bom pra nós, bom pro nosso filho também. Muito feliz hoje de estar aqui, acompanhando essa entrega das chaves no empreendimento Córdoba, Caminho de Córdoba, da BRZ. Essa parceria com a Caixa é muito importante, né? Gerando aí mais de 350 unidades habitacionais pra população. É uma satisfação muito grande encontrar o empreendimento nessas condições tão boas. É muito feliz de ver essa parceria acontecendo. E essa parceria com a BRZ vai se virar. É muito bacana esse finalmente, né? É uma coisa, igual você falou, é uma trajetória que veio lá. Pra alguns é bem árdua mesmo, né? Então a gente vê ali o momento da compra ali e a gente sabe, teve alguns percaldos aí no caminho, né? Que enrospa. E aí chega nesse resultado aí e é gratificante demais mesmo. Você vê que você conseguiu ajudar uma pessoa. É um sonho. Com certeza, ver o cliente sair daqui hoje, no dia da entrega, né? O dia que ele tá recebendo a chave dele, sair feliz, satisfeito, é o que importa. É o que importa. A gente não mede esforço pra que isso aconteça, né? Nossos apartamentos são prêmios, né? Prêmios. E o nosso cliente também é. Então a gente tem que se esforçar ao máximo, dedicar todo o nosso tempo, todo o nosso vigor, toda a nossa energia, pra que a gente entregue pra ele aquilo que ele deseja.